As onças lá, meu povo! Duas onças. Duas onças, ó. Ó, duas onças na estrada. É três, a outra tá no mato. Olha lá, coisa linda. Você viu, meu irmão? Viu bem aqui. Olha lá, a outra. Olha lá, três, ó. Lá, três, três puma lá. Filhote, três filhotes. Eita, hein? Três filhotão. Três filhotão. Três filhotão. Três filhotão. Tá. E a mãe dele tá pra aí, também tá esperando. Mas que coisa, a gente não pega eles, nós pega eles no mato. Lógico quando é ver, vocês pegam eles no mato. Ah, bicho cantado, ligeiro. Ligeiro, hein? Eles não foram...